Ursinhos carinhosos dividem e cuidam mais Ursinhos carinhosos iremos sempre estar Vem no abraço se juntar, a amizade é mais Um a um, a brilhar um arco-íris juntos para amar Ursinhos carinhosos iremos sempre estar Me dê um Z! Me dê outro Z! O que isso dá? Carinhosa, a gente viu o seu raio! Você está bem? Qual o problema? Bom dia, Ursinhos! Hoje é o grande dia! Vocês acreditam que finalmente chegou? Nossa, eu não acredito! O que está acontecendo exatamente? É o único dia do ano em que as moitas de botões de arco-íris desabrocham na Floresta dos Sentimentos! Você acordou a gente por causa de uma moita? Os botões de arco-íris não são só uma moita comum As folhas delas fazem o meu chá preferido Ele é chalicioso, totalmente chaboroso, simplesmente delicioso! A gente já entendeu, o chá é gostoso Bom, mal posso esperar pra experimentar esse chá incrível que você acordou a gente tão cedo assim pra provar E eu mal posso esperar pra que vocês venham fazer a trilha de 15km até o centro da floresta Pra me ajudarem a colher as folhas Olha, normalmente eu não preciso de ajuda, mas dessa vez as moitas vão estar mais altas do que nunca A animadinha me deixou usar o super fertilizante rico em nutrientes dela Nossa, que legal que você foi, animadinha Fico feliz em ajudar, mas... É melhor a gente indo, assim que o sol subir vai ficar muito quente lá Todo mundo pronto? Sabe, na verdade eu acho que eu tenho que... É... Bom, ah... O problema é que... Ah, eu não... eu... Espera só um minuto! Hoje é dia das crianças na Terra do Carinho E sabem o que significa? Retrato do dia das crianças Que divertido! Ah... O que vai acontecer exatamente? Bom, coraçãozinho... É... Todo ano as crianças que vieram nos visitar, vindas do mundo lá de baixo, voltam pra uma grande festa aqui E no fim da festa, damos um retrato especial de todos pra eles O único problema... É que todo ano a gente parece horrível Como será que anda o Sr. Bode? Vou escrever pra ele Já chega de retratos mal feitos Esse ano o nosso retrato vai ser perfeito Vamos passar o dia todo limpando e nos arrumando Um dia inteirinho de limpeza Tem certeza? É... Não dá pra eles virem comigo na floresta primeiro? Ah... Me desculpem Desculpa, carinhosa Quem sabe outra hora? Quem der eu pudesse, mas... Ah... Uau! Ursinhos? Onde é que eu tô? Bem-vinda à Terra do Carinho Um lugar de magia e maravilhas Sua ursinha animadinha Desculpa, eu quis dizer onde é que eu tô no meu videogame Ursinhos, essa é a Susan Oi, Susan Oi, Susan Como vai? Prazer em conhecer vocês Alguém quer jogar de dois? Oh, eu adoraria jogar Mas estamos indo nos limpar pro retrato de hoje Especialmente o zangardinho Peraí! Eu só tava construindo cavalete pra colocar nosso grande retrato no dia das crianças Quando esse ursinho aqui constrói ele fica meio sujo Bom, então vamos nos limpar, ursinhos Ai, ai, ai Agora já eram os botões de arco-íris pro meu chá especial Harmonia, a carinhosa provavelmente tem tempo de ir colher o chá e se limpar Se ela se apressar E carinhosa, se você precisar de ajuda, quem sabe a Susan possa te ajudar Você me ajudaria? Eu tava querendo voltar logo e descansar hoje Mas tá Muito, muito obrigada Muito obrigada, isso vai ser tão divertido Bom, tá bom, mas carinhosa Você tem que tá pronta pro retrato E não toda suada da floresta Não se preocupe Com a Susan me ajudando, a gente vai terminar rapidinho Na verdade, vamos servir o chá de arco-íris antes da foto Ele faz seu pelo brilhar forte que nem um arco-íris Todo mundo vai ficar lindo na foto Me parece fantástico Contanto que nenhum ursinho derrame chá em si mesmo Eu não prometo nada Muito bem Então, vamos nessa, Susan Susan? Essa foi por pouco Nem acredito que as moitas de botões de arco-íris finalmente estão desabrochando A animação é insuportável Ai, é mais que insuportável A gente precisa de canoa daqui Me ajuda a empurrar? Uhum No três Um Dois Três É a pista quando estiver pronta Olha, colher essas folhas de botões de arco-íris é a coisa mais legal que já me aconteceu de verdade Dá pra você remar com um pouco mais de força, por favor? Valeu! Bom, na verdade, a primeira vez que eu fiz um cheesecake foi bem emocionante Mas também, como não seria? É um bolo com queijo junto! Dá pra você pedalar mais forte, por favor? Valeu! Ah, e... e foi muito emocionante A primeira vez que eu falei com um peixe falante Aquela coisa falava mais do que qualquer coisa que eu conheço E a gente tinha tanta coisa pra falar um para o outro A gente pode trocar logo Valeu Tá pesado É uma ursinha, aham, aham, sem comparação Ah, muito bem Agora que eu tô pronta Vamos ver como estão todos os outros ursos Zangadinho Ah, você ainda tá coberto de poeira O que eu disse pra você? Você precisa tomar um banho Acontece que eu já tomei dois banhos E tô prestes a tomar o terceiro agora Essa camada de poeira é mais grossa do que eu pensava Bom, toma um quarto só pra garantir Que legal! Essa floresta é incrível! É mesmo! Ah, ah, não, eu tava falando daqui Essa floresta aqui é totalmente radical Mal posso esperar pra ver a altura que estão essas moitas Quer ouvir um segredo? Eu usei um pouquinho mais de fertilizante do que a animadinha tinha recomendado É? É! Dez vezes mais! Normalmente as moitas são desse tamanhinho Mas esse ano? Ah, quem sabe? Ah! Eu quase fui comida por uma árvore Ah! Ah! Parece que as moitas de botões de arco-íris estão um pouquinho maiores do que eu esperava Bom, isso quer dizer que o chá delas vai estar ainda mais saboroso Quer colher as folhas disso? Elas são mais altas que a minha tia e parecem mais bravas Sem problemas Só vamos precisar trabalhar duro É, trabalho duro parece um pouco duro e um trabalho Pode ser, mas se a gente trabalhar juntas vai ser fácil Vem, vamos pegar aquela folha É, eu não sei não, eu tô meio quebrada Fica por sua conta Peguei! Susan, segura ela Que? Peguei! Tenho que admitir, Ursinho Sol Você se limpou muito bem Valeu, Harmonia Quero estar o mais brilhante possível pro retrato Eu tô surpresa Você nunca resiste em fazer coisas que te deixam sujo Bom, é um dia importante O segredo é o autocontrole Uau, olha! Prancha à vista! Ursinho Sol! Uau! 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 Ai! 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 Ai, ai, qual é sua coisinha boba e teimosa? E como estão as coisas por aqui? Estão esplêndidas A Coraçãozinho está tentando escolher a roupa dela O que você acha, Harmonia? Tem esse aqui? Mas também tem esse aqui E esse, 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 e esse aí! Tem certeza? Eu tenho mais algumas aqui Tudo bem, você tá ótima, sua gravata tá torta Ah? Ah! Ah Ah, ah Oh... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Finalmente chegamos, ai, tô desfalhada, entendeu? Desfalhada!!! Ah, 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 ah Ai, eu me divirto. É. A gente pode descansar? Ah, em breve. A única coisa que falta são os 50 passos para processar e preparar o chá. 50 passos? Isso parece muito trabalho. Ah, sim. Mais do que pra colher, eu diria. Então, eu estava pensando, tem alguma chance de você fazer a gentileza de me ajudar? Ai, muito obrigada. Eu prometo que com nós duas a gente vai acabar rapidinho. Agora, vamos ver a receita. Primeiro passo. Coloque as folhas para secar. Quarto passo. Moa elas. Décimo passo. Coloque o chá nas maracas e chacoalhe. Nível 5. Fácil. Décimo primeiro passo. Achate as migalhas. Vigésimo quarto passo. Moa elas de novo. Nível 25? Nunca cheguei tão longe antes. Quadragésimo passo. Cante para ele. Oh, o chá. Oh, o chá. Oh, o chá. Bem gostosinho. Ai, eu tô quebrada. E você, Susan? Eu tô bem. Só falta mais um passo, mas é o mais importante de todos. A infusão. Por favor, ouça com cuidado. A gente coloca água nas xícaras. Espera. As folhas só renderam isso de chá? Estranho, né? Ah, enfim. Agora a gente liga o cronômetro. Ele tem que ficar na infusão por exatamente dois minutos. Exatamente? Sim. E se a gente deixar passar um segundinho só, vai ser um desastre. As propriedades mágicas dos botões podem causar efeitos colaterais terríveis que não dá nem pra imaginar. E o que é pior, o gosto vai ficar ruim. Ah, você pode ligar o cronômetro? Mas, eu tô prestes a vencer o chefão. Ah, então não se preocupe. Deixa comigo. Ah, ups. Rápido, tenho que arrumar o cronômetro. Ups. Pronto. Feito. Pelo menos, eu acho que sim. Está muito bonito, pessoal. Só mais uns toques finais. Ai. Desculpa pelo atraso. Nossa, carinhosa. Adorei seu novo look. Super garota natureza. Demorou o dia inteiro, mas temos o chá. Obrigado, carinhosa. Que ótimo. Minha parte preferida é azul. Carinhosa, o que aconteceu? Você não está nada pronta. Eu achei que ia me ajudar com tudo isso. Hum, que delícia. Desculpa, a gente teve algumas complicações. Uma delas, em particular, me chacoalhou como se eu fosse uma meia velha. Bom, você não pode fazer o retrato assim. Logo as crianças vão chegar. Por favor, vá se limpar o mais rápido possível. Sem problemas. Só quero dar uma provadinha nesse chá se tudo bem pra você. Tá, mas se apresse. Mal posso esperar pra ver o meu pelo mais bonito do que ele já é. Tá se sentindo bem, Harmonia? Porque não parece bem. Claro que eu tô. Por que eu não estaria? Ah! Meu pelo! Ah, não! O chá! Oh, oh! O que tá acontecendo? Isso não tá acontecendo. Não tá acontecendo. Hum, acha que foi o chá que fez isso, carinhosa? Só pode ter sido. Não sei, não. Todos nós bebemos o chá e o resto de nós está bem. Ah! 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 Por que eu não mudei de cor? Que demais! Bom, esse retrato vai ficar bem interessante. Eu tô parecendo o ursinho panda cor de rosa. Eu não quero parecer o ursinho panda cor de rosa. Eu quero parecer o ursinho a coraçãozinho. Bom, eu tô coberto de coraçõezinhos cor de rosa. O que mais me falta? Um símbolo do arco-íris na minha barriga? Isso não é vida. Sem querer ofender a animadinha. Tudo bem. Meu amiguinho com pintas cor de rosa. Isso é um desastre total. O nosso retrato tá arruinado. De novo! Eu não sei, não. Eu acho que nós ficamos muito bonitos. Você, Harmonia, já dê uma olhadinha pra trás? Ah! Carinhosa! Isso é tudo culpa sua! Eu sei. Eu sinto muito. Talvez tenha sido todo fertilizante a mais que eu usei. De jeito nenhum. O fertilizante não teria causado isso. Bom, então eu devo ter estragado o chá. Foi um acidente. É que eu tava muito cansada. Acidente ou não, graças a você vai ser o pior retrato do mundo. Pior do que aquele em que o zangadinho foi atingido por aquela aranha fedida. Eu sei. Eu me sinto péssima. Não foi culpa da Carinhosa. Susan, você não tem que limpar minha barra. Você só tava ajudando. Bom. Você ajudou a Carinhosa. Não ajudou, Susan? Não. Eu não ajudei. Só fiz corpo mole e joguei meu joguinho. Jura? É. Eu tava com preguiça enquanto você fazia o trabalho. Talvez, se eu tivesse ajudado de verdade, você não teria ficado tão cansada. Daí teria feito o chá direito e nada disso teria acontecido. Você teve muita coragem de admitir isso, Susan. Não se sinta mal. Eu vou me acostumar a ser um panda cor de rosa. Os bambus não devem ter um gosto tão ruim. E eu adorei minhas novas cores. Quer dizer, são a minha cara. Bom, o que está feito, está feito. O retrato tem que continuar. Eu só vou ter que improvisar pra fazer ele dar certo. Talvez usar uma lente bem, bem desfocada. Espera aí, ursinhos. Existe um antídoto que reverte os efeitos do chá e vai fazer vocês voltarem ao normal de novo. Existe? Antídoto? Por que a gente ia querer isso? E quanto tempo leva pra fazer? Não deve demorar muito. O único problema é que vamos precisar colher mais daquelas folhonas. Não se preocupe. Eu te ajudo, Carinhosa. Eu também. Nunca fui o tipo de ursinho que expõe seu coração no braço, na perna, ou no pé, ou no rosto. Ai, eles estão em tudo que é lugar. Yay! Logo as crianças vão chegar aqui. Precisamos fazer um retrato pra eles com ou sem antídoto. Todos nós precisamos ficar. Eu e a Carinhosa vamos. Nós conhecemos todo o caminho. Tem certeza, Susan? Sei que você deve estar bem perto de terminar seu jogo. Esquece meu jogo. Se eu te ajudar de verdade, a gente pega as folhas e faz um antídoto bem rápido. Tá bom, mas depressa, senão vamos fazer o retrato sem você. Pode deixar. Vamos! Uma corrida contra o relógio. Que momento emocionante! Deixa eu te ajudar. Nem foi tão difícil. Também teve aquela vez que eu assei 10 dúzias de bolo de milho. Também é bolo e milho. Juntos! Mas a vez que eu falei com o lagarto rizanho também foi muito emocionante. Ele me contou as melhores piadas. E daí eu fiz aquela mousse de mostarda para o zangadinho. E aquela vez que eu dei mostarda para um alce também foi emocionante. Muito bem, a gente fez o chá. Como a gente faz o antídoto do chá? A gente faz uma coisa diferente. A gente canta para ele uma última vez. Eu nem tento entender a ciência por trás disso. O chazinho, o chazinho, o chazinho gostosinho. Muito bem, muito bem. E eu já sei o que a gente faz. Pãozinho, você usa esses óculos de sol grandes. Zangadinho e sol, vocês usam chapéus de flores. Coraçãozinha animadinha, coloquem essas barbas falsas. Agora eu vou ajustar a câmera para ficar o mais escuro possível e vamos ficar lindos. Nós estamos lindos? Minha barba está coçando. Harmonia, as meninas não deviam ficar com os chapéus e os homens com as barbas? Quem está no comando aqui, zangadinho? Na verdade, sim. Troquem. Vai, as crianças chegam em cinco minutos. Cadê a carinhosa e a Susan? Estamos aqui com o antídoto do chá. Eita! Agora, ursinhos, é muito importante que vocês não bebam rápido demais. Por quê? Se beber, a gente vai ficar ainda mais estranho. Não, ainda pior. Pode causar indigestão e fazer você ficar mal-humorado. Ei! Pega pão nosso dia do pelo ruim! Ainda bem que funcionou. Não sou mais um panda cor de rosa. Não vou mais precisar aprender a gostar de bambu. Ei! Mas o ursinho não tomou seu chá. Não, valeu. Eu gostei do meu novo estilo. Se for para beber, queria mais daquele primeiro chá, para ver se ele me deixa ainda mais colorido. Sol! Você vai sim beber esse chá! Tá bom? Ah, é claro. Tudo bem. Desse jeito eu também sou demais. Conseguimos, carinhosa! O antídoto funcionou! Todo mundo voltou ao normal. Graças ao trabalho duro de vocês. É, e nem foi tão ruim assim. Na verdade foi bem legal. Meu videogame também é legal. Mas se eu jogar nele o tempo todo, vou perder boas aventuras. Oba! Tudo deu certo! Só falta a gente tirar nossa foto e se divertir para valer com as crianças. Espera aí! Nem todos estão prontos. Desculpa, mas você está pior do que o ursinho dos meus sonhos quando ele não faz o sono da beleza dele. Ai... Tá bom. Então tirem logo o retrato sem mim. Ah, carinhosa. O que a gente pode fazer? Esse é um desejo que eu posso realizar. Hora de... transformar! Você ficou linda! Uau! Uma gata! Obrigada! Tá bom, tá bom. As crianças vão chegar logo, logo. Vamos tirar esse retrato. Susan, você faz as honras? É, se não for muito trabalho, é claro. Ah, vai ser um prazer. Muito bem. Sorriam. Digam chá. Shia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri